Estamos de volta aqui direto do Carnaval do Sol de Jequitinhonha com uma das grandes atrações desse carnaval Vini Nogueira, direto de Salvador, nos encontrando depois de 10 anos, apresentei seu show em 2014 lá no Parque de Exposições Exatamente você veio, você lembra de mim? Eu falei, rapaz, eu confesso que não, porque quando o tempo foi? Não, foi em 2014, eu falo, ah, como é que vai lembrar? Você começando no Kit Ilusão? Começando no Kit Ilusão, eu passei 3 anos lá no Kit Ilusão e graças a Deus foram 3 anos de muito aprendizado Ali eu vi que a música pode proporcionar muita coisa pra gente, eu não sabia da dimensão, da proporção que a música podia oferecer pra gente E graças ao Kit Ilusão eu aprendi muita coisa e eu costumo falar pra todo mundo hoje que eu faço o que eu faço hoje por conta da banda Kit Ilusão Me abriu meus olhos e me fez acreditar que, tipo, isso é muito possível E essa nova fase na carreira, essa migração pro pagodão, o que a galera de Jequitinhonha pode esperar do seu show hoje aqui no palco Estaco e Senna? Rapaz, na verdade eu já vinha do pagode antes, antes do Kit Ilusão eu já vinha do pagode, passei por 3 bandas antes Só que como não foi sucesso, o Kit Ilusão foi uma explosão no Brasil todo, aí meio que apagou isso, mas veio de banda de pagode já Eu já só fiz meio que me readaptar ao pagodão baiano, é um ritmo que predomina a Bahia, né? Hoje tá muito forte também e eu me sinto muito honrado em fazer parte disso Agora tem uma pergunta que eu vou ter que te fazer, vou ter que ser um pouco invasivo, porque de uma semana pra cá Estourou a notícia, saiu em todos os portais, redes sociais, foi um vucu-vucu, rapaz Foi seu nome relacionado com a banda Parangolé Segundo informações, Tony Salles, pós-carnaval deste ano, vai seguir carreira solo O que você pode falar pra gente? Existe aí uma relação, Vila e Nogueira, Parangolé? Rapaz, o meu nome sempre foi cogitado, graças a Deus, pelo povo principalmente Hoje eu me sinto muito feliz de ter esse reconhecimento, não é pelos sites, é realmente pelo povo Quando solta alguma matéria lá, a galera sai divulgando, falando meu nome pra caramba, me marcando, mandando pra mim Tem que ser você, eu recebo essa mensagem todos os dias, realmente E pra mim sempre foi um objetivo de vida mesmo, entrar na banda Parangolé É uma banda que pra mim sempre foi referência no pagode, né? Mas hoje em dia, tô na minha carreira solo, eu não sei realmente se ele vai sair, se ele não vai sair Mas tamo aí, tamo aberto a proposta, se rolar, com muito prazer Ou seja, se pintar um convite... É, a gente vai conversar, conversar com meus sócios também, se for interessante, vamos nessa, por que não? Olha só, gente... De primeira mão isso aqui, de primeira mão isso aqui Rapaz, exclusivo, hein? Exclusivo, exclusivo Bom show pra você, parabéns, viu? Obrigado A forma que você conduz sua carreira, seu profissionalismo Tenho certeza que vocês vão entregar tudo aqui em Jequitonha, você e essa banda maravilhosa Ah, obrigado, só tenho a agradecer a galera de Jequitonha, tamo junto Esperar um pouquinho do show do Vini Nogueira aí Depois eu quero saber a resposta de vocês, o que é que vocês acharam do show? Versão brasileira Vini Nogueira Três, trono, 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 trono... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL